Ele disse para mim que conheceu um senhor muito simples que estava com uma causa na justiça, em que ele iria receber da justiça, já a causa, tudo certinho, já iria receber em torno de 150 mil reais, um dinheiro que ele nunca viu na vida. Bom, eu nunca vi 150 mil reais na minha vida, não sei o que é isso. E ele também nunca tinha visto, muito menos do que eu, que era uma pessoa muito simples, muito humilde. E ele compartilhou com o pastor. E o pastor disse, olha, Deus falou o meu coração, e esse dinheiro está travado. O dinheiro está travado. Você não vai receber esse dinheiro. Ai, pastor, não brinca. Não, esse dinheiro está travado. Eu não sei o que significa dinheiro travado. Bom, eu acho que eu sei o que significa dinheiro travado. Mas eu falo isso para ele. E disse, olha, Deus revelou isso para mim. Deus mostrou para mim isso. Você não vai receber esses 150 mil reais. Lamento muito, mas Deus falou isso para mim. Ele mostrou isso para mim. É Deus falando. Eu sou um apóstolo de Deus. E eu sei. Eu recebi essa revelação. Você não vai receber esse dinheiro. Lamento informar você essa triste realidade. Ele foi embora. Na semana seguinte, o pastor chamou ele de novo. Vem cá. Eu orei muito por você. E eu fiz um trato com Deus. E é o seguinte. Deus vai liberar esse dinheiro. Ele falou comigo e ele vai liberar esse dinheiro. Nós fizemos um acordo. Eu e Deus. E o acordo é o seguinte. Para Deus liberar esse dinheiro, você vai pegar o dízimo desse dinheiro. E você não vai dar o dízimo desse dinheiro para a igreja. Você vai pegar o dízimo desse dinheiro para você. O restante você vai dar para a igreja. Esse é o acordo que eu fiz com Deus. Porque com o dízimo desse dinheiro, você vai poder pagar suas dívidas, suas pendências. Colocar sua vida em ordem. Quinze mil reais. Quinze mil reais você não paga suas dívidas? Pago. Quinze mil reais você não resolve seus probleminhas? Resolvo. Está tudo. Então, Deus fez esse acordo comigo. Então, se você quiser aceitar, é assim. Você vai receber o dinheiro. Deus vai liberar. Você vai pegar os cento e cinquenta mil. Vai tirar quinze mil para você. Os outros cento e trinta e cinco mil reais você vai dar para a igreja. E ele fez isso. Fez isso. E foi compartilhar com o pastor amigo meu. Dizendo, olha, estou tão feliz. Estou tão feliz. Porque Deus me abençoou tanto. Estava um dinheiro travado. E Deus liberou esse dinheiro. E eu consegui. Peguei lá meus quinze mil. Paguei todas as minhas dívidas. E eu estou muito feliz agora. Agora, notem. É claro. É um caso extremo de uma pessoa muito humilde. Que foi feita de... Feita do quê? Foi feita de boba. Claro. O pastor enganou aquela pessoa. É um homem perverso. É um homem... É um homem sem o menor traço de caráter. É um bandido. Esse homem tem que ser preso. Tem que ser preso. Esse homem é um estelionatário. Aliás, ele é o pior tipo de estelionatário que há. Porque ele usa o nome de Deus. É pior do que um ladrão comum. É muito pior. E ele fez isso. E há muita gente fazendo isso. Muita gente fazendo isso. Imaginem, irmãos. Aquele coitadinho, numa causa trabalhista. Perder tudo que ele ganhou ao longo da vida de trabalho dele. Tudo. Tudo. Para alguém perverso que maquinou isso tudo. Primeiro travou o dinheiro. Depois, outra semana, não travou mais. É tudo maquinado. A pessoa fala isso dizendo que, olha, isso aqui é palavra de Deus. É a mensagem apostólica para você. Mentira. Nós sabemos como é a palavra apostólica. Nós conhecemos a palavra apostólica. Nós sabemos os traços da palavra apostólica. E como é que nós conhecemos os traços? As características. As evidências. Os sinais. O perfil da palavra apostólica. É muito simples. Nós temos a palavra apostólica registrada. Ela está escrita. Nós a conhecemos. Se nós nos aproximarmos da Sagrada Escritura, como temos feito aqui de manhã, e olharmos essas mensagens, diremos, olha, isso aqui não tem nada que ver com essas coisas. Essa mensagem aqui não tem nada que ver com travar, destravar, me dar dinheiro, pega para você. Não existe isso em lugar nenhum, meu Deus. Vocês estão sendo enganados, feitos de bobos, porque vocês não conhecem a mensagem apostólica. A mensagem apostólica não é assim. Os apóstolos não tocam nesses assuntos. Os apóstolos não se preocupam com essas coisas. Os apóstolos foram colocados como os últimos seres humanos da Terra. O lixo do mundo. Eles não tinham dinheiro. O apóstolo não tinha dinheiro. O apóstolo não tinha o que comer algumas vezes. O apóstolo não tinha onde morar muitas vezes. O apóstolo não tinha o que vestir muitas vezes. Se você conhece um apóstolo que tem um carro, um Fusca 63, não é apóstolo. Se ele tinha um avião, aí muito menos. Aí muito menos. Os apóstolos foram colocados como o lixo do mundo. O lixo do mundo. O esgoto do mundo. Sem nada. Fome, nudez, necessidades, prisões, apedrejamentos, naufrágios, assaltos, ataques, ameaças. Isso era um apóstolo. Isso era um apóstolo. E a mensagem deles era uma mensagem terrível. Uma mensagem que falava sobre o pecado, sobre o perigo de rejeitar o Messias, sobre a necessidade de arrependimento. Assim era a mensagem dos apóstolos. Essas bobagens todas. Agora, como? Onde nós podemos nos vacinar, nos proteger desses enganos todos? Onde? Na palavra de Deus. Nos aproximamos dela e olhamos. Vejam como eram esses homens e o que eles diziam. Vejam o que é a mensagem real deles. E sabendo disso, então, nós vamos ouvir outras vozes. E diremos, olha, lamento muito. Isso não tem nada a ver com a mensagem apostólica. Isso é coisa da sua cabeça. Ah, você está blasfemando contra o Espírito. Olha, você é um perverso, safado, mentiroso, ladrão. É o que você é. Não tenha medo dessa gente. Não tenha medo desses homens perversos. Diga, você é um mentiroso, um estelionatário, um enganador. Você é um ladrão. É isso que você é. Eu não tenho medo de você. Você usa o nome de Deus para enganar pessoas. Eu não acredito na sua mensagem. Eu sei, eu sei pelo que sai da sua boca. Que você é um perverso, um estelionatário, um ladrão. E eu não tenho medo das suas maldições, das suas pragas, das suas invencionices. É essa a resposta que o creme deve dar a esses homens perversos que enganam os outros. Então, não tenha medo. Observe o que diz o texto bíblico. Aprenda a mensagem apostólica e ande seguro. Dizendo, olha, eu creio na mensagem apostólica verdadeira. E eu não sou levado por essas pessoas de má fé. Cuidado. Está sim de gente assim. Roubando, enganando, levando a vida das pessoas. Destruindo casamentos. Destruindo vidas de jovens. Destruindo famílias, patrimônios. Arrancando tudo que podem. Eles não têm misericórdia. Esse moço não foi roubado sendo um rico. Esse moço que foi roubado, ele não era um homem rico de posses. Era um homem simples, que não tinha nada. Eles não têm dó. Eles arrancam o que puderem. A pessoa pode estar passando necessidades. Eles vão lá e arrancam o pouco que ela tem. Eles não têm misericórdia. Não têm. São homens maus, satânicos, diabólicos, mentirosos. Não tenha medo dessa gente e não ouça o que essa gente diz. Obrigado. Obrigado.